rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais nada já queria dizer pra vocês fica né tá quitando todos os projetos que está aberto que eu não aguento mais se me encher o saco ele também palente aqui ó tá bagunça mais pertinho que eu não aguento mais se me encher o saco causa de certos projetos no canal mano um deles é esse que a gente está aqui a geu se vou falar se a forte mas você já fez esse vídeo no ano passado não sei que mano troquei um papo com o jão e agora é papo reto fi o jão tá terminando o bagulho aqui e ele vai começar a fazer nossa rd 350 ele vai ele vai restaurar lá pra gente mano olha a situação que ela tá a gente desmontou ela de verdade mesmo rapaziada é o que é não é o seu não olha eu falei não é possível que já montou deixa eu ver é um motor de rd mas não é o seu não que lazareta ele apareceu assim ó o bagulho eu falei nossa será que já montou eu vim fazer música mas olha lá olha aí molecada esse aqui é preparado original originalzinho então molecada é o seguinte ó vamos 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 por partes mano já troquei uma ideia com o joão tá ligado a gente vai eu já tem carta branca pra ele só que eu preciso definir com definir o projeto com ele entendeu do que a gente vai fazer do que a gente não vai fazer eu lembro de verdade mesmo rapaziada é as coisas vão mudando o rumo meio do caminho né abrimos é de nova com várias coisas e por isso a gente foi dando prioridade a outros projetos entendeu galera e pode ter se lembra aí o projeto umas coisas a gente pega e vai até o fim outras coisas a gente acabou não é como eu tenho certeza que você na sua vida tem um projeto que você não terminou mas alguma coisa alguma coisa tem né mas o que você não terminou na sua vida carlito você começou e não acabou fala pra nós aí carlito é que você quer as pessoas não existe mano não é isso não carlito é que nós não quer fazer mais mesmo essa é verdade também mas não não é rapaziada é que assim mano é a gente a sem tempo isso é verdade rapaz eu tô brincando com vocês fosse um projeto que a gente começou no meio do caminho foi aparecendo outras coisas né mano a gente foi dando um ano que a gente foi uma série mais da hora a gente foi é começar a mexer com os saímos do gol quadrado começando a mexer com as bm tá ligado então mano a gente foi evoluindo e saiu da rede e começou a mexer com o GS entendeu mano aí ficou entendeu rapaziada a ninjinha paulinho também falou pra gente que ele vai montar pra gente o mais rápido possível porque parece que vão liberar que vão liberar que o cartódromo mano e sei lá a gente vai começar vai ver conteúdo de moto ainda tá tranquilo e aí ficou isso rapaziada a gente trouxe aqui a moto aqui no jão foi um pouco complicado de achar algumas peças mesmo fomos deixando fomos deixando e agora eu preciso definir com vocês o projeto dessa moto mano é isso que a gente vai ter que definir agora tio quer ela pra lá não deixa ela aqui mesmo é só deixa eu mudar aquilo a oposição nossa senhora bichinha tá só o cadarço mano ó e o joão me perguntou várias coisas rapaziada uma delas é o que a gente vai querer fazer com essa moto entendeu a gente vai é que vai ser uma restauração vai mano vai desmontar inteira vai pintar inteira mano vai deixar essa moto aqui uma relíquia entendeu e o João é um cara que eu sei que mano o cara é caprichoso obrigado rapaziada o chão é um cara que vai mano você que vai desmontar inteira vai fazer do jeito que tem que ser feito e aí eu preciso ver de vocês tipo será que a gente muda a cor do chassi é com encarenagem ou não põe porque a gente cara na gente fingir encontrar dela mas se encontrar com encarenagem deixa no estilo naked o joão já perguntou a respeito do do farol dessas coisas né colocar uns farolzinho mais da hora então assim eu precisava ver com vocês também rapaziada que vocês me falam a respeito de projeto para ela entendeu mandar ideias aí porque essa moto aqui mano de verdade verdade mesmo vai ser 100% a ideia de vocês mano que vocês falar que quer que faz o que a grande maioria falar vai ser o que vai ser feito então assim ó cor de chassi mantém preto faz branco vai vermelho não tem ele uma linha original uma linha mais tipo preparado mas diferente é o tanque dela cadê o time não sei onde está o tanque dela dela para dentro da cb né eu tenho que achar o tanque dela para a gente colocar o tanque aqui e a gente conseguir visualizar melhor rapazada tem que eu acho eu mano eu gosto dessa cor galera eu gosto eu acho massa nossa e eu falo você essa mochinha aqui depois que deixa ela prontinha afinadinho o barulho dela é massa em mano ó tá vendo agora já ficou um pouco mais fácil de um pouco melhor de visualizar não é bonita essa cor mano essa cor da hora e aí será que fazer um chassi vermelho nessa com essa com essa pintura não fica massa pintar as bengala de preto de repente entendeu rapaziada pinta as bengala de preto bem novinho as rodas pinta também as rodas original ó vocês podem ver aqui do lado mano tem outra tem outra rede tá vendo ó o painel dessa aqui já é o painel original a mim é o painel de cb500 então já não é já não é dela tá vendo painelzinho da 500 painelzinho da original sei nem sei se aqui acha esse painel mano que acha Luquinha esse difícil mais acha que já ficou mais caro difícil mais acha o que que você faria olha aqui o João João o que que você faria essa moto fosse sua João qual que é o projeto que você faria que eu faria é o que você faria se fosse sua eu já vendi não já você não pode fazer isso porque você tem um monte de inscrito que vai te cobrar o resto da vida cadê a rd 350 você tem que dar um tem que dar um fim na história dela entendeu senão você tá lascado imagina o seguinte qual que é o projeto que você faria o que pensa puxa no fundo da sua mente aí você poderia fazer mas eu tive um azul eu achava azul linda mais azul que ela usou original você acha que você acha que do jeito que tá aqui com essa pintura pintar o chassi de vermelho fica massa ou ficar demais ou até branco na branca que não né o original é preto dessa cor com essa cor ela também é original essa coisa ou não ele mudou até esse tanque aqui a cor não é essa aqui ó vermelho em cima e branco não sei que é original sim né é uma cor original é já o que que o que que você precisa para começar essa moto que você precisa saber as idéias que nós tem precisa um pouquinho de coragem é um pouco de peça isso aqui é igual se encarar amanhã fez tem que tomar um tempo rapaz se o cara que vai fazer tá assim mas não vai entender nós não pelo menos né não rapaziada é isso aí ó ó eu falei para o joão falei joão tá na sua mão foi mano você precisa definir o projeto que quer que faz que muda de cor que não muda de cor que opção que tem aqui de onde fazer voltar carenagem dela original também é isso será que acha fácil não acha né fácil mas deve achar né se acha mais mais com carenagem sem e vai dar um pouco de trabalho para conseguir todas as peças originais aí se conseguisse todas painel para é tudo né de repente nesse vídeo aqui aparece alguém aí nos comentários falando que tem os bagulho tudo tá ligado tem uma coisa mas é mas se de repente senão a gente faz o que galera a gente pega e vai nessa linha da lei que de mesmo só deixa ela vai deixar ela mais original deixa ela bonita né que fazer uma restauração aqui mano que eu falei preciso conhecer o joão já caprichoso pra caramba a gente faz uma restauração não dá para dar para ficar ainda para ficar linda na joão mesmo mesmo sem carenagem entendeu é deixe no estilinho no estilo naked que farol que daria para colocar na frente ficaria menos sei que esse eu pensei em colocado na torre ser nova fica bem legal tanto isso é nova qualquer redondo não é parecido com um das últimas ordens né a o bico de aí tem que ter um painelzinho fica tipo a galera já tá carajinha legalzinha é uma ideia é uma ideia que você quiser ficar na linha da Yamaha mesmo colocar um tipo da fazer né eu não faço a ideia mano mas vocês vão saber galera vocês estão assistindo vocês vão me falar se tipo se aí se dá para gente fazer isso se não dá se você acha massa ou se acha massa manter a linha vintage mesmo tipo porque daí aí daí daria uma misturada nas coisas antigas com as coisas novas né a roda aqui é só meter uma eletrostática na região pintar na eletrostática deixar bem bonitona é galera que vai ter que ir tem que desmontar a moto inteira rapaziada se for ver o chassi jeito que tá ó tem que desmontar a moto inteirinha 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 a cara você não dá risada não que vai sobrar para você também viu é mas eu acho que assim ó mas mano ó olha essa imagem aqui a parada mas a gente vai fazer então é o seguinte ó tio imagina essa moto aqui vamos viajar agora uma pegada de um branco com vermelho que é legal e amarra um chassi vermelho com as rodas vermelhas ou até fazer umas pinturas candy né que joão joão falou aquelas pintura mano é é uma coisa de uma coisa diferente entendeu rapaziada fazer de repente mandar para o buchete fazer um design diferente no tanque é uma motinha sim para chegar e bugar e aí quem vai quem vai dizer é vocês né se é mais retrô ou se é uma parada mais louca assim entendeu entendeu o mercado vai ficar da hora mano merece vai tudo que eu falei precisa aqui mano é noventa por cento mentira o resto é tudo inventado entendeu se tiver de costa da moto sim é que a gente não teve tempo realmente as coisas foram mudando mas eu sei que estão pedindo esse projeto bastante eu sei que vocês querem ver a finalização disso aqui eu sei se ele quer que querem ver essa moto pronta e também eu quero que me pare deixar o saco a gente vai fazer essa moto já falei com o chão aqui ele vai terminar os projetos dele e depois vamos meter marcha e vamos fazer acontecer na casa então você já sabem tudo que nossas condições é comentem aí mano qual é o projeto ideal vocês quiserem mandar também no direct do instagram e mandem fotos lá não pode ser nada muito cabuloso galera que também deve inverter colocar é balança de r6 e vai para não isso não vai acontecer entendeu galera mais uma restauração bem da hora isso isso vai entendeu e é isso aí o mercado tamo junto deixa muito comentário aí porque velho de verdade eu vou fazer igual eu não deu ideia aqui agora mas eu não tenho nem ideia tipo eu talvez eu faço umas inquietas lá no instagram para decidir com vocês então fiquem ligados no meu instagram também e é isso aí mano vocês vão decidir o futuro dessa moto vocês que vão é vai ter vai ficar do jeito que vocês quiser entendeu eu vou só obedecer o que vocês vão falar de verdade mesmo fechou molecado tamo junto até o próximo vídeo fala pra vocês fui